Olá, olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais uma aula de bateria com o Marcinho onde hoje nós vamos falar de uma figura muito usada é uma figura onde se lê duas semicolcheias e uma colcheia no mesmo tempo Hoje nós vamos falar de uma figura, duas semicolcheias e uma colcheia eu estava lembrando aqui comigo de uma técnica que eu aprendi quando eu comecei a ler música, que eu confundia muito eu não conseguia assimilar o som à figura, a rítmica que estava sendo tocada eu não conseguia entender, não conseguia discernir isso foi onde eu aprendi com o amigo Sidney a técnica do ossinho vamos supor, aqui nós temos quatro ossinhos, ok? isso aqui é um grupo de semicolcheias, um grupo de carolina carolina, 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 carolina para você saber o que está sendo tocado como que você vai fazer? Que nem o grupo que nós vamos usar hoje tatatá, 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 tatatá vamos tocar o chimbal aqui, ó um, dois, três, quatro tatatá, 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 tatatá carolina, 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 carolina tá, 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 tá você pode ver que a nota mais longa é essa aqui, tá, tá, tá tá, tá, tá significa que, lembra um grupo de semicolcheia, tá semicolcheia, semicolcheia esta nota aqui era semicolcheia, virou colcheia tá, pegando as duas notas então, significa que nós temos uma semicolcheia duas semicolcheia aqui é colcheia tá, tá, tá tá, tá, tá e se fosse ao contrário tá, 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 tá tá, 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 tá vamos lá, um, dois, três quatro tá, 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 tá 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 tá essas é duas semicolcheias e aqui, ó, a primeira nota é colcheia tá, tá, tá tá tá, 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 tá tá, 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 tá tá, tá, tá tava editando o vídeo aqui pensando naquele episódio do Chapolin que eles tinham ouvido não sei o que é o cara, aquele que fazia o Kiko no Chaves sabe quem é que é o Chapolinio meu tá, 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 tá tá, 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 tá tá, tá, tá war, turno faleceu quantos kiko far e eu falei está igualzinho esse vídeo tá, 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 tá tá É muito fácil de você entender isso e de começar a treinar isso, ok? Nós vamos falando dos grupos aqui, você vai treinando assim na sua casa. Hoje nós vamos ver esse grupo, as duas semicolcheias e a colcheia pegando as duas últimas notas, ok? Nós vamos ver algumas viradas, vamos ver algumas levadas de grooves. É usado muito em corinho de fogo, na mão direita, quando o corinho é muito rápido. É usado em samba muito rápido, é usado em qualquer outro tipo de groove. Para ostinato, para virada, nós vamos fazer, nós vamos entender um pouco mais dessa figura hoje, ok? Vamos lá. Legal, como que nós podemos estudar isso? Eu vou passar hoje de uma forma muito prática, muito pincelada, que é bastante coisa. Você pode pegar aqueles grooves de iniciante que eu passei e colocar esta mão. Pega lá. Gente, não confunda com Mary Lynn, tá? Mary Lynn. Essa é isso aqui, ó. Na primeira nota, bumbo. No segundo tempo, na primeira nota, caixa. Vamos fazer o seguinte agora. Primeira nota e última nota, bumbo. Segundo tempo, primeira nota, caixa. Estou fazendo um andamento bem devagarzinho. Estou até sem o metrônomo, porque nós vamos falar de muitos andamentos. Depois, para editar, vai ficar muito complicado. É para facilitar a tua vida, tá? Espero que você entenda isso. O segundo, então. Você pode praticar depois em andamentos mais rápidos. Ok? Primeira nota e depois da última nota. Ok, ó. E depois, na última nota do segundo tempo, a caixa. Vira um baião, corinhos de fogo. Bem devagarzinho. Depois, os grooves que eu dei a duas aulas atrás. Aqui é um pouco mais difícil, tá? Outro exemplo. Bumbo direto. Caixa dois e quatro. Outro exemplo. Outro corinho de fogo. Na primeira nota e na última nota. Bumbo. Segundo tempo. Primeira nota e a última nota sem o chimbau deslocado. Aí faz a mesma coisa. Dá o loop, né? Corinho de fogo. Perceba que eu não estou abrindo o chimbau para não complicar a tua vida. O que você pode fazer? Acostuma usar isso aqui, ó. A última nota acentua na parte com o corpo da baqueta. Nesta parte do chimbau, ok? Ó. Se você não consegue abrir e fica difícil, você usa assim. Ok? Vamos falar um pouco agora de viradas. Como que você pode praticar? Pega com uma mão só. Depois pega com a outra mão. Mãos alternadas. Como nós já vimos aqui no canal e estudamos muitas viradas assim, ok? Em vez de usar sempre assim, ó. Pega quatro times. Não necessariamente com uma mão. Faz com a outra também. Mão alternada. Alternando os tambores. E depois colocando flã na primeira nota. Então eu vou fazer algumas viradas aí pra vocês, ok? Bem devagarzinho. Mão alternada. Mão alternada. E o como tocar bateria de hoje vai um toque muito simples, eu já fiz um vídeo a respeito disso, mas o vídeo não ficou tão específico para realmente iniciante, como abrir o chimbal, ou passar uma levada para você treinar isso, ok? Como abrir o chimbal, simples, você vai tocar e abrir o pé, abrir e fechar, ok? Lembra-se que é movimento ao contrário, você vai fazer isso e vai tocar o fundo, vai fazer isso e vai tocar a caixa, só isso. A dica especial aqui é o seguinte, quando é que você fecha o pé? Quando você vai bater o bumbo, quando é que você fecha o pé na outra nota? Quando você vai bater a caixa, olha aqui, ó. Faça bem devagar, não tenha pressa, é mais para você treinar o abrir e o fechar do chimbal, certo? Fica a dica, como tocar a bateria de hoje. É isso aí, gente, espero ter mais uma vez contribuído com você aí, ok? Nós nos vemos no próximo vídeo, falou? Um grande abraço, Deus abençoe, fui! Um grande abraço, meu Deus abençoe, meus amigos! Foi dito um ar Hardware paraPop nessa rua, eu me disse.... Obrigado.